Banindo hackers, esse é você, mostrando pros seus amigos o quanto você é um filho de uma cadeira. Tem que ser de uma ingenuidade tão grande, uma falta de neurônio desproporcional, a ponto de que você achar que se você mostrar pro seu clã inteiro que você tá usando hacks, você não vai ter o mínimo de punição, hein irmão? Tá errado. E é claro que teve alguns amigos dele defendendo ele porque tomaram o ban junto. O bagulho aqui, o moleque não tá chitado. Eu tava junto com ele tentando testar o bagulho. Mas isso não faz diferença. Se você der zoom na print ali que você tanto olhou, vai ver que o ESP tá ligado e o cara nem aparece atrás. Porra, então quer dizer que o cara não vai tomar ban porque o hack que ele comprou não funcionou. Conta esse cara. Oxe, que que tem a ver, mano? Ele comprou o bagulho, ele usou, porra. Se tiver... É por isso que no meu servidor já tem regras contra isso. Você streamer pro seu clã inteiro, todo mundo sabe que você tá obtendo uma vantagem ilegal no jogo e não faz absolutamente nada contra isso. E aí, quer que vocês falaram assim agora? Posso falar um pouquinho? Ah, fala, mano. Não adianta o cara botar uma coisa que não muda nada no jogo dele. Sim, ele continuou batendo nessa mesma tecla. Ele injetou o bagulho e o bagulho não muda nada no jogo. Ele comprou... Ô, mano, olha aqui, olha aqui. Bom, já chamei ele pra cá com as provas de que ele estava usando o cheat e que o cheat funcionou. Afinal, na conta secundária dele, ele tinha uma taxa GHS fora do normal, onde nenhum player do servidor tinha. E na conta principal dele era simplesmente um merda. Olha aqui, olha aqui. A galera já sabe que eu tenho um pavio muito curto. Então, depois de algumas horas tentando explicar pra essa mula sem cabeça, que mesmo não funcionando, com a gente tendo provas de que funcionou... Ainda era errado? Eu tava bem assim já na cara. Todo hack faz isso, mano. Quer derrubar o servidor depois que toma ban porque tá errado. Foda-se se o cheat não funcionou, caralho. Foda-se. Foda-se. Como é que na segunda conta, que ele criou dois dias atrás, tem 52% de taxa GHS? A cabeça dá minha pica, caralho. Ah, vai se fuder, mano. Pernão, esse jogo é quadrado, esse jogo é redondo, mano. É. É que é jogo, viado. Amanhã eu tô numa fake aí, girando nessa bomba. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Servidor, eu não sei o que eu vou fazer. No mínimo, umas 15 VPS pra fazer uma botnetzinha pra derrubar o servidor, eu vou fazer. Vou fazer. No mínimo. Falou o cara que não soube nem usar o cheat. Vou fazer. Não, não sei o que eu vou fazer.